A varinha, rápido! A varinha, rápido! Conseguimos. Ainda bem que chegamos antes do Rainrock. Eu não acredito que o repositório estava bem debaixo do castelo há tantos séculos. Pense em toda a dor que criou aquilo. Miriam, Jorge, seu amigo Logcock e tantas outras pessoas perderam a vida por isso. Miriam acreditava que essa magia esquecida poderia ser usada para o bem, mas ela não conhecia os riscos. Ela não viu o que os guardiões mostraram a você, o que Isidora mostrou. Agora é sua vez de proteger o poder contido nele. O que pretende fazer com ele? Decidi abrir o repositório. O poder contido nele não pode ficar adormecido para sempre. Depois de tudo o que viu, e o destino da Isidora? A Isidora desperdiçou a habilidade dela tentando salvar as pessoas de si mesmas. Não vou deixar os outros mandarem neste... no meu poder. Você não está falando sério. Em todo o mundo bruxo você conhece melhor que ninguém a dor e o sofrimento que isso pode causar. A arrogância desses bruxos. Os duendes construíram esse lugar. Ele pertence a nós. Já chega, Remrock. Isso nunca foi seu. Bem que eu queria brincar com isso. A varinha da Miriam. Se ela tivesse só entregado o recipiente... Tudo isso poderia ter sido evitado. Bruxa tola e arrogante. Vocês agem da mesma forma. Ela também não sabia quando desistir. ム? Não, não, não. Os duendes filmem. A Irmã. E a Irmã. A Irmã. O Atlântico. Criar. Queira que... Com certeza. O que é o poder do repositório? 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 Tu me faz Dois de poder Flippendo Agil Flippendo Flippendo Flapio Flipendo Roubado Esperiado Divinco Comprindo Força Atenção Flapio No Flapio 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 Compringo! Flippendo! Não é mais tão poderoso, né? Compringo! Roubar! Espelhar! Flippendo! Compringo! Flippendo! Taque! Compringo! Bombar! Cláter! Compringo! Flippendo! Tem que despejar! Não pode ser! Você vai morrer! Não pode ser! Você vai morrer! Compringo! Acha que pode me deter! Bombada! Cláter! Flippendo! Flippendo! Nunca vai acertar! Nunca! Flippendo! Flippendo! Divino! Incendio! Bombar! Despegue! 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 Apaga! Get down! Cráter! Despegue! Divino! Compringo! Diz! Despegue! interventions! Divino! Licuesto! E desperately! Celo! estrato! Condido! Despegue! EophUSTRIN! Incendio! Expelgar! Vamos lá. 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 Vamos lá.